Olá, crianças! A história de hoje se chama Como Tudo Começou. O verso para decorar está no livro de Gênesis, no capítulo 1, verso 31, e diz Deus viu que tudo que havia feito era muito bom. A mensagem é Deus fez um mundo maravilhoso porque Ele me ama. Você já fez um desenho de algum animal e gostou muito do resultado? Deus fez animais de verdade e um planeta inteirinho. Ele ficou muito feliz com o resultado e achou tudo muito bom. Certo dia, Deus decidiu fazer um mundo totalmente novo. Ele tinha um plano maravilhoso. Olhou para um lugar cheio de escuridão e água. Era escuro, não dava para ver nada, nem ouvir nada, exceto o barulho das águas. Então, Deus disse, haja luz. E a luz apareceu. Deus, então, separou da luz a escuridão e chamou a luz de dia e a escuridão de noite. Assim, Ele terminou o primeiro dia do nosso mundo e disse que era muito bom. No segundo dia, Deus criou o ar que respiramos e o lindo céu azul para envolver o nosso mundo. E a tarde e a manhã completaram o segundo dia da Terra. No dia seguinte, Deus disse que a água que está debaixo do céu se ajunte num só lugar e que apareça a Terra seca. De repente, as águas se juntaram em certos lugares e a Terra seca apareceu. Deus chamou os lugares secos de terra e a água Ele chamou de mar. Mas ainda havia mais trabalho a ser feito nesse dia. Deus falou novamente. E a Terra ficou coberta de um lindo verde com grama e árvores. E então apareceram lindas flores, vermelhas, laranjas, roxas, amarelas, todas as cores. E se inclinavam gentilmente com a brisa. As plantas e árvores começaram a produzir frutas gostosas. Antes que a escuridão da noite cobrisse a Terra no terceiro dia, Deus olhou para todas essas coisas lindas e gostosas e ficou feliz. E disse que era tudo muito bom. No dia seguinte, Deus disse, haja astros no céu. E assim aconteceu. O novo sol brilhante aqueceu a Terra durante o dia. E de noite, a lua refletiu a sua luz sobre o tranquilo mar. Naquela noite, milhões e milhões de pequeninas estrelas começaram a brilhar no céu. Deus então disse, é tudo muito bom. Embora a Terra estivesse muito bonita, ainda era um lugar muito silencioso. Mas algo estava para acontecer. No quinto dia, Deus falou novamente, dizendo que as águas fiquem cheias de todo tipo de criaturas vivas e que no céu apareçam aves que voem. Então, golfinhos e grandes baleias começaram a nadar no mar, fazendo espirrar água para todos os lados. Nos riachos, rios e mares, peixes de todas as cores pareciam brincar. Os rios e mares ficaram cheios de criaturas que nadavam. Ao mesmo tempo, aves e pássaros de todas as cores se alegravam. Uns cantando, outros gorjeando, alguns arrulhando e outros ainda grasnando. Deus abençoou todas essas criaturas e disse, isso é muito bom. Quando o novo dia amanheceu, Deus falou novamente. Dessa vez, ele criou os animais que vivem no solo. Grandes animais como o elefante e o hipopótamo começaram a caminhar lentamente em meio às árvores. Leões e tigres abanavam sua longa cauda. Cangurus e coelhos pulavam de um lado para o outro. Os cachorrinhos brincavam e os cavalos relinchavam. Deus contemplou o belo mundo que tinha criado. Deu um sorriso de satisfação. Que mundo maravilhoso e alegre! Então ele disse, tudo isso é muito bom. E realmente, era muito bom. A conversão de um rei O verso para decorar está no livro de Colossenses, capítulo 4, verso 6. E diz, que as suas conversas sejam sempre agradáveis e que vocês saibam também como responder a cada pessoa. A mensagem é, posso servir a Deus onde eu estiver. Você gostaria de morar no campo com bois, vacas e comer grama? Certa vez, um rei passou sete anos vivendo entre os animais. Aconteceu assim. O rei Nabucodonosor ficou preocupado por causa de um sonho que ele teve com a grande estátua. Ele ficou satisfeito e contente pelo reino da Babilônia ser o primeiro do sonho. Mas ficou alarmado pelo fato de que os outros reinos viriam depois da Babilônia. Então, ele teve outro sonho estranho. Os sábios de Nabucodonosor não puderam interpretar o sonho. Mais uma vez, o rei mandou chamar Daniel. Ele contou a Daniel seu sonho estranho, que era mais ou menos assim. Sonhei com uma grande árvore no meio de uma planície. Ela era enorme e parecia alcançar o céu. As folhas eram belas e havia muitos frutos. As aves faziam seus ninhos em seus galhos. E os animais se abrigavam debaixo dela. Então, de repente, vi um ser santo. Ouvi uma alta voz do céu dizendo, Derrubem a árvore e cortem os seus galhos. Digam aos animais que fujam e que as aves arrumem outro abrigo. Mas deixem o tronco no solo e coloquem uma fita de bronze e de ferro em volta dele. A voz continuou. Deixe-o ser olhado com o orvalho. Deixe-o viver com os animais. Deixe-o pensar como um animal. Até que se passem sete tempos. Eu tomei essa decisão para que os seres vivos saibam que Deus governa sobre todos os reinos. Ele os dá a quem deseja. Quando Daniel ouviu o sonho, ficou preocupado. O significado do sonho era claro. E não era uma mensagem muito agradável para ser dada ao rei. O rei poderia ficar muito zangado. Mas Nabucodonosor tentou tranquilizar Daniel. Ele só queria saber o que o sonho significava. Daniel sabia que Deus queria que ele dissesse a verdade. Assim, disse ao rei que seu sonho era uma advertência de Deus. Explicou que Nabucodonosor era a árvore. Ele havia se tornado grande, forte e poderoso. Governava sobre muitos lugares. No entanto, Deus viu o seu orgulho. Se Nabucodonosor não o reconhecesse como senhor, algo estranho e terrível aconteceria. Ele se tornaria insano e moraria no campo como animal durante sete anos. No fim daquele tempo, ele se tornaria rei de novo. Daniel tentou convencer Nabucodonosor a se arrepender dos seus pecados. Ele disse ao rei que ele deveria fazer o que era certo e cuidar dos necessitados. Assim, talvez a visão não se cumprisse. Um ano mais tarde, Nabucodonosor estava passeando no terraço do palácio. Observava todas as coisas maravilhosas em torno de si. Ele se encheu de orgulho. Sorriu consigo mesmo pensando. Não é esta grande Babilônia que eu construí pelo meu poder e para a glória da minha majestade? Não muito tempo depois de dizer essas palavras, ele ouviu uma voz do céu. Nabucodonosor, você se tornará como um animal. Você morará no campo por sete anos. Aconteceu exatamente como Deus falara. No fim dos sete anos, Nabucodonosor sarou. Ele louvou a Deus como o soberano da terra. Seus conselheiros e nobres vieram conversar com ele. E Nabucodonosor se tornou um rei outra vez. Foi difícil para Daniel dar a mensagem de Deus a Nabucodonosor. Deus, porém, estava com ele. E ele estará com você, ao servi-lo onde você estiver. Finalmente, o lar O verso para decorar está no livro de Gênesis, no capítulo 33, verso 11, e diz Deus tem sido favorável para comigo e eu já tenho tudo o que necessito. A mensagem é, servimos a Deus quando compartilhamos suas bênçãos com outros. Você conhece aquela música que diz assim, Com dois brinquedos contente estou, mas nada tens e um te dou? Jacó e Esaú finalmente aprenderam a partilhar suas bênçãos. Jacó estava retornando à sua terra. Deus lhe dissera que fizesse isso. Ele, porém, estava um pouco nervoso. Jacó se lembrava de como enganar Esaú comprando dele o direito de primogenitura. Lembrava-se de como enganar o pai a fim de que recebesse a bênção que pertencia a Esaú. Sim, Jacó sabia que Esaú poderia ainda estar muito zangado com ele. Jacó se voltou para Deus e Deus estava com ele. Dois exércitos de anjos celestiais, um à frente e outro atrás, viajavam com ele. Jacó enviou mensageiros para cumprimentar Esaú. Vocês dirão o seguinte ao meu senhor. Assim diz teu servo. Eles tinham que chamá-lo de meu senhor Esaú. Isso demonstraria a Esaú que Jacó não exigiria qualquer herança ou posição. Mas os mensageiros retornaram com notícias ameaçadoras. Esaú estava se aproximando com quatrocentos homens. Esaú atacaria? Questionou Jacó. Novamente, Jacó se voltou para Deus e lhe relembrou suas promessas. Então, Jacó enviou a Esaú uma mensagem e muitos animais como presente. Naquela noite, Jacó ordenou que sua família e todas suas posses atravessassem um ribeiro chamado Jaboque. Mas ele ficou atrás sozinho. Naquele lugar, Jacó teve um encontro com Deus. Durante a noite inteira, ele lutou com um anjo. Então, ele clamou por uma bênção e a recebeu. Naquela mesma noite, em sonho, Deus enviou um mensageiro a Esaú. Ele relatou o sonho aos seus soldados, com a ordem de não fazerem mal a Jacó, pois o Deus de seu pai estava com ele. No dia seguinte, Jacó viu Esaú e seus quatrocentos homens chegando. Rapidamente, Jacó dividiu a família. Ele colocou os filhos junto das respectivas mães. Depois, posicionou-se à frente do grupo. Estando Esaú ainda a uma grande distância, Jacó se inclinou ao chão e se levantou. Ele fez isso sete vezes, até ficarem bem perto um do outro. Mas quando Esaú viu Jacó, correu ao encontro dele e atirou-se em seus braços. Ambos começaram a chorar. E então, Esaú perguntou. Quem são todos esses que estão com você? Esta é a família que Deus me deu. Então, apresentou ao irmão. O que é tudo isso que você enviou antes de você? O que significa? São meus presentes para você, meu irmão. Eu quero que saiba que preciso de sua misericórdia e perdão. Eu tenho o suficiente, Jacó. Fique com o que é seu. Não, por favor. Aceite esses presentes. Isto mostrará que você me perdoou. Deus tem sido bondoso para comigo e tenho tudo de que preciso. Sigamos nosso caminho. Viajarei com vocês. Muito obrigado, Esaú. Mas nós realmente precisamos viajar muito mais devagar do que você. Temos muitas crianças e animais. Então, permita que eu deixe alguns de meus homens com vocês. Não é preciso, Esaú. Deus me mostrou que nos protegerá, como me tem protegido até agora. Esaú partiu à frente. Jacó seguiu vagarosamente atrás. Finalmente, eles chegaram a Siquém na terra de Canaã, a pátria de Jacó. Ali, Jacó comprou terras. Depois de 20 anos, ele finalmente possuía um lar. Jacó cuidava bem de sua família. Embora estivesse ansioso de alcançar Canaã, ele colocou as necessidades da família em primeiro lugar. Quando verdadeiramente servimos os outros, consideramos também suas necessidades. Jacó sabia que tudo o que possuía fiera de Deus. Ele poderia ser generoso porque Deus o abençoara. Da mesma maneira, nós também podemos compartilhar nossas bênçãos. Os altares de Abraão O verso para decorar está no livro dos Salmos, no capítulo 100, verso 2, e diz Adorem ao Senhor com alegria. A mensagem é Famílias cristãs adoram a Deus juntas. Você gosta de adorar a Deus? Onde você costuma adorá-lo? Em casa? Na igreja? Abraão adorava a Deus em todos os lugares por onde ele passava. E levava outros a adorarem a Deus junto com ele. Abraão, Sara e Ló viajaram por muitos e muitos dias. Às vezes, eles andavam a pé. Outras vezes, Sara viajava no lombo de um grande camelo. Os servos corriam de um lado para o outro, procurando manter as cabras e ovelhas no caminho certo, para não se perderem. Algumas pessoas chegavam mais perto para ver aquela grande caravana e perguntavam Quem são vocês? Para onde vocês estão indo? Eu sou Abraão. Adoro o único Deus verdadeiro que vive no céu. Ele me disse para deixar minha casa na cidade de Ur e viajar para outro lugar. Estou obedecendo o que ele me pediu. Aquelas pessoas nunca tinham ouvido falar do Deus de Abraão. Às vezes, eles diziam Conte mais sobre seu Deus. Algumas das pessoas que ouviram decidiram adorar o Deus de Abraão e se uniram à grande caravana. Finalmente, depois de uma longa viagem, Abraão e todos os que estavam com ele chegaram à terra de Canaã. Armaram suas tendas perto de uma grande árvore em um lugar chamado Siquem. Naquele dia, o Senhor apareceu a Abraão. Ele mandou que ele olhasse em todas as direções e disse Abraão, toda essa terra que você está vendo, eu darei aos seus filhos, aos seus netos e bisnetos. Abraão viu que o povo que morava em Canaã adorava ídolos. Eles vinham adorar seus ídolos até mesmo junto àquela árvore em que Deus aparecera a Abraão. Mas Abraão não adorava ídolos. Em vez disso, ele construiu ali um altar ao Deus verdadeiro. Abraão e sua família adoraram a Deus naquele lugar. Eles agradeceram a Deus por guiá-los nessa longa jornada, por ter cuidado deles com amor e por ter cuidado dos seus rebanhos também. Quando Abraão saiu dali e os cananeus voltaram para adorar seus ídolos ali, viram o altar que Abraão tinha construído para Deus, o Deus verdadeiro? Souberam então que o Deus vivo tinha sido adorado ali. Abraão, Sara, Ló, seus servos e todas as pessoas que se juntaram a eles na viagem viajaram cada vez mais longe na terra de Canaã. Deus os estava guiando. Ele estava mostrando a Abraão toda a terra que pertenceria aos seus filhos. E todas as vezes que Abraão parava para acampar, ele construía um altar e liderava seu povo em adoração ao verdadeiro Deus. Como Abraão, o povo de Deus hoje também constrói lugares especiais de adoração a ele. Nossa igreja é um desses lugares. E é por isso que vamos à igreja toda semana para adorá-lo. Escolhas desafiadoras A mensagem é Você já se encontrou numa situação em que não sabia o que fazer? A rainha Esther sim. Veja só o que ela fez. Mardoqueu ficou feliz porque Esther se tornou rainha. Ele, porém, não queria que ela dissesse aos outros que era judia. Um dia, quando Mardoqueu estava sentado junto ao portão do palácio, ele ouviu dois guardas conversando. Estavam zangados com o rei e estavam planejando matá-lo. Mardoqueu avisou Esther que, por sua vez, contou ao rei. O rei Xerxes investigou a informação de Mardoqueu. Era verdade! Os guardas foram presos e enforcados. Tudo isto foi escrito nos registros diários da corte. Mais ou menos nessa época, o rei Xerxes nomeou Amã o segundo em autoridade no reino. O rei Xerxes ordenou que todos deviam se inclinar perante Amã ao passarem por ele. Todos obedeciam a ordem, menos Mardoqueu. Certo dia, Amã percebeu que Mardoqueu não se inclinava perante ele. Amã ficou muito zangado. Ele sabia que Mardoqueu era judeu. Começou a pensar em maneiras de destruir Mardoqueu e todos os outros judeus. Amã resolveu contar ao rei que certo grupo de pessoas estava causando problema e que devia ser destruído. Amã disse que ele próprio arcaria com as despesas daqueles que as destruíssem. Não disse ao rei que aquelas pessoas eram judias. Guarde seu dinheiro e faça com as pessoas o que você achar melhor. Quando Mardoqueu ouviu a ordem, rasgou suas roupas, cobriu-se de cinza e chorou junto ao portão da cidade. As servas de Esther lhe contaram sobre Mardoqueu. Esther enviou roupas novas para Mardoqueu vestir. Mas ele recusou-se a colocá-las. Esther enviou Atá, seu servo, para conversar com Mardoqueu. Mardoqueu lhe disse tudo o que havia acontecido. Ele deu a Atá uma cópia da ordem para Esther. Mardoqueu disse a Esther que ela fosse à presença do rei e pedisse misericórdia. Atá se apressou a levar a mensagem para Esther. Ela enviou uma mensagem de volta a Mardoqueu. Ninguém pode ir à sala do trono do rei sem ser chamado. Se alguém for e o rei estender o seu cetro de ouro, a pessoa viverá. Mas se o rei não estender o cetro, a pessoa morrerá. Nos últimos trinta dias, não tenho sido chamada a comparecer perante o rei. Mardoqueu respondeu. Não pense que por morar no palácio do rei, o povo não ficará sabendo que você é judia. Você não escapará. Se você ficar quieta, o auxílio virá de algum lugar. Mas você e o resto de nossa família serão mortos. E quem sabe você tenha sido escolhida como rainha para nos salvar deste tempo terrível. Esther enviou uma última mensagem a Mardoqueu. Reúna todos os judeus de Susã. Diga-lhes que não comam nem bebam durante três dias e noites. Minhas servas e eu faremos o mesmo. Então, mesmo sendo contra a lei, eu irei à presença do rei. Se eu tiver que morrer, morrerei. O que aconteceu com Esther? Será que ela morreu? Aprenderemos mais na semana que vem. Deuses Humanos O verso para decorar está no livro de Gálatas, no capítulo 6, verso 2. E diz, Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Rebeca e Sara eram novas no país e tudo parecia tão diferente. As pessoas falavam outras línguas. Era meio estranho, mas elas dividiram seus brinquedos e logo fizeram algumas amigas. Mas, ainda assim, algumas crianças não gostaram delas. Assim como Sara e Rebeca, Paulo e Barnabé também viajaram para um lugar onde não conheciam ninguém. Eles foram para lá para anunciar o amor de Jesus. Esta é a história do que aconteceu depois. Paulo e Barnabé pararam para descansar ao lado da estrada. Olharam em direção à cidade que estava diante deles. A maioria das pessoas na cidade de Listra não sabe sobre o Deus verdadeiro. Não por muito tempo. Senhor, mostre-nos como ajudar as pessoas de Listra a conhecerem sobre Jesus. Eles prosseguiram a viagem e logo entraram na cidade. Os dois amigos começaram a falar com as pessoas e logo muita gente da cidade se reuniu. Enquanto falava, viu um homem que nunca tinha conseguido andar. Olha para ele, Jesus. Ele acredita no Senhor e sei que pode curá-lo. Levante-se. Fique em pé. Maravilhoso! Inacreditável! Eles acreditavam que os seus deuses algumas vezes vinham ajudá-los de maneiras miraculosas. E depois de virem o homem paralítico curado, pensaram que Paulo e Barnabé também eram deuses. As pessoas ficaram muito animadas e elas gritavam. Vamos celebrar! Podemos oferecer sacrifícios aos deuses e lhes dar presentes. As pessoas, porém, estavam determinadas a adorar Paulo e Barnabé. Não! Não! Vocês não entendem. Somos pessoas como vocês. Viemos para contar a vocês sobre o Deus verdadeiro. Foi ele quem fez o céu, a terra, o mar e tudo que existe. Alguns judeus ouviram a cerca da agitação e foram ver por si mesmos. Eles desejavam interromper o trabalho de Paulo e Barnabé. Viram que as pessoas dali não gostaram que Paulo e Barnabé impedissem sua celebração. Assim não foi difícil fazê-las voltar-se contra os homens de Deus. Muito rapidamente, as mesmas pessoas que queriam adorar os apóstolos, agora queriam matá-los. Elas até mesmo apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Os cristãos de Listra se reuniram com tristeza em torno de Paulo. Ele estava machucado, sangrando, mas se levantou. Seus amigos queriam cuidar dele, mas Paulo e Barnabé decidiram deixar a cidade. Iremos para Derbe por algum tempo, mas logo voltaremos para ajudá-los e encorajá-los. Paulo e Barnabé estavam desejosos de mostrar o amor de Deus aos outros. Suas palavras e ações bondosas levavam as pessoas a conhecerem a Jesus. Será que acontece o mesmo com você e eu? Ajudar as pessoas e praticar atos bondosos é um modo de mostrar o amor de Jesus para com aqueles que estão à sua volta. O arco-íris da promessa O verso para decorar está no livro de Gênesis, no capítulo 9, verso 13, e diz O arco-íris será o sinal da minha aliança que estou fazendo com o mundo. A mensagem é Agradecemos a Deus por suas promessas. Você já viu um arco-íris? Às vezes, você pode vê-lo depois de uma grande chuva. Noé e sua família viram o primeiro arco-íris feito por Deus. Você sabe por quê? Os animais estavam inquietos. Os elefantes estavam agitados. Os macacos gritavam sem parar e pulavam de um lado para o outro nas jaulas. Deus finalmente disse a Noé que era a hora de sair da arca. Assim, Deus enviou um anjo para abrir a pesada porta. Os animais saíram correndo rampa abaixo. Os cangurus pulavam contentes, balançando o corpo para frente e para trás. As águias voavam. Os leões rugiam contentes. Noé e sua família estavam felizes e tristes ao mesmo tempo. Felizes por saírem da arca. E tristes com o que viram lá fora. A terra estava muito feia. Pedras enormes cobriam o solo. A grama estava verdinha em quase todos os lugares. E as arvorezinhas começavam a crescer. Mas não se pareciam nem um pouquinho com o belo mundo que eles deixaram ao entrar na arca. Mas eles estavam salvos. Deus tinha cumprido a sua promessa. Então, Noé construiu um altar e reuniu sua família ao redor dele. Eles agradeceram a Deus o cumprimento de sua promessa de salvá-los do terrível dilúvio. Louvaram a Deus por sua proteção. Deus deu à família de Noé uma bênção especial. Deus prometeu a eles que, embora ainda fosse chover, ele nunca mais destruiria o mundo com o dilúvio. E ao olharem para o céu, poderiam vir um sinal dessa promessa. Noé e sua família olharam para cima. Um brilhante arco-íris ia de um lado para o outro no céu. Eles nunca tinham visto algo assim. Era lindo e tinham sete cores. Vermelho, laranja, verde, azul, amarelo, anil e roxo. E Deus disse a eles que todas as vezes que vissem um arco-íris no céu, eles podiam ter certeza de que ele cumpriu sua promessa. Nunca mais Deus destruiria a terra com água. Noé e sua família permaneceram perto da arca por algum tempo. Eles cantaram músicas de louvor a Deus, fizeram orações de agradecimento. Eles tinham um arco-íris como um sinal e sabiam que Deus sempre cumpre suas promessas. E nós sabemos disso também. Deus nunca mais irá destruir a terra com o dilúvio. Assim como fez com Noé e sua família, Deus vai cumprir suas promessas conosco. Podemos encontrá-las na Bíblia, que é a sua palavra. E podemos ter certeza disso, porque Ele nos ama muito. A palavra de Deus O verso para decorar está em Salmo, capítulo 119, verso 169. E diz, Dá-me entendimento conforme a tua palavra. A mensagem é, Deus nos ajuda a compreender sua palavra. Alguma vez já aconteceu de você ouvir alguém ler e não conseguir entender nada? Muito tempo atrás, um homem importante estava lendo a palavra de Deus, mas não conseguia entender. Quem poderia ajudá-lo? Felipe, um dos apóstolos, estivera pregando sobre Jesus em Samaria. Depois de voltar a Jerusalém, Deus enviou-lhe um anjo que disse, Vá para aquela estrada, deserta que vai de Jerusalém a Gaza. Felipe não sabia por que deveria ir para lá, mas foi. Enquanto Felipe andava pela estrada, viu à distância uma nuvem de poeira. Carruagens estavam passando por ali. Ele viu servos e soldados. Os soldados protegiam um importante oficial que trabalhava para a rainha da Etiópia. Ao aproximar-se, Felipe ouviu que o homem na carruagem estava lendo a palavra de Deus em voz alta. Ele estava lendo Isaías capítulo 53. Felipe sorriu. Então, ele compreendeu por que Deus o enviara ali. Deus queria que Felipe falasse com aquele importante homem. Felipe foi rapidamente até a bela carruagem e perguntou ao oficial. O senhor entende o que está lendo? Como posso entender se alguém não me explicar? Preciso que alguém me explique. Você entende essas palavras? Sim, eu entendo. Então, o oficial o convidou a subir em sua carruagem. Por favor, diga-me o que significam essas palavras? Assim, Felipe contou ao oficial Etíope as boas novas da salvação através de Jesus. Como Jesus, o Filho de Deus, veio a este mundo na forma de um bebê, cresceu, morreu pelos pecados de todas as pessoas e depois ressuscitou. Felipe também explicou ao oficial que Jesus subiu ao céu e voltará para levar aqueles que nele creem, para morar com ele no céu. O Espírito de Deus impressionou o coração do oficial e ele creu nas boas novas. Logo, aquele oficial olhou ao redor e exclamou, Parem a carruagem! Então, Felipe e o oficial entraram na água e Felipe o batizou. Quando os dois homens saíram da água, Felipe desapareceu. O Espírito de Deus o transportou para outra cidade, onde o Senhor queria que ele pregasse o Evangelho. O oficial Etíope continuou sua viagem, cheio de alegria e desejoso de contar a todos os seus amigos as boas novas de que Jesus havia morrido para salvá-lo e para salvar a todos os que nele crescem. Quem pode ajudar você a compreender a Bíblia? A menina cativa serve a Deus. O verso para decorar está no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 16 e 17. Que Jesus Cristo e Deus os fortaleçam, tanto em atos como em palavras. A mensagem é, servimos a Deus por meio do que fazemos e dizemos. Você sabe como servir a Deus? A menina cativa servia a Deus tanto pelo que fazia como pelo que dizia. A menininha escrava ou menina cativa levantava com cuidado os vidros de perfume e tirava o pó deles. Os vidros geralmente brilhavam refletindo a luz solar que penetrava pelas janelas do quarto, mas não naquele dia. Naquele dia, as cortinas estavam fechadas. A esposa de Naaman estava recostada na cama no escuro, chorando bem baixinho. A menina cativa sabia o motivo. O capitão Naaman estava com lepra. Ninguém podia curar essa doença. A lepra deixava umas manchas brancas na pele e ele não podia sentir nada com os dedos das mãos ou dos pés. A esposa de Naaman estava muito, muito triste. A menina cativa entrou no quarto na ponta dos pés. Se meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. A esposa de Naaman enxugou as lágrimas e perguntou. O que você está dizendo, menina? Então, a menina cativa contou tudo a respeito do profeta Eliseu que morava na terra de Israel. Depois, contou à esposa de Naaman tudo o que seus pais lhe ensinaram sobre o verdadeiro Deus. A esposa de Naaman jogou a coberta de lado e levantou-se da cama. Traga-me um pouco de água para lavar o rosto. Preciso falar com o meu marido. O capitão Naaman era o comandante do exército do rei. Por isso, Naaman contou ao rei que a menina cativa tinha dito à sua esposa. Vá, vá imediatamente visitar o profeta e eu enviarei uma carta ao rei de Israel em seu favor. O capitão Naaman tomou consigo moedas de ouro e de prata e dez mudas de roupas finas. Ele planejava dar essas coisas ao rei de Israel. Mas quando o rei de Israel leu a carta do rei da Síria, ele ficou muito preocupado. O rei de Israel não podia curar Naaman. Ele não compreendia porque o rei da Síria pensava que ele pudesse curar. O rei ficou muito perturbado. E se Naaman não fosse curado, será que o rei da Síria atacaria de novo o povo de Israel? O profeta Eliseu ouviu a respeito da visita de Naaman. E então enviou uma mensagem ao rei dizendo. Por que você está tão preocupado? Peça que Naaman venha a mim e ele ficará sabendo que existe um Deus em Israel. O profeta Eliseu sabia que ele não podia curar Naaman, mas Deus podia. Tanto o profeta Eliseu quanto a menina cativa queriam que o capitão Naaman soubesse sobre o verdadeiro Deus. A menina cativa mostrava seu amor a Deus ao ajudar a esposa de Naaman e por meio de tudo que ela dizia. Ela gostava de compartilhar o amor de Deus. Você também pode servir a Deus por meio dos seus atos e das suas palavras. Assim, outros ficarão sabendo que você ama a Deus. Louvor na prisão O verso para decorar está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, verso 21. E diz, tendo cuidado de fazer o que é correto. A mensagem é, testemunhamos de Jesus fazendo o que é correto. Paulo e Silas estavam na prisão. Eles podiam reclamar e se queixar disso, mas amavam a Jesus e fizeram algo bem diferente. Vamos ver como eles testemunharam sobre Jesus? Enquanto Paulo e Silas andavam pela cidade, uma moça escrava e possuída por um espírito mal o seguia. Os senhores daquela moça ganhavam muito dinheiro com as previsões que o espírito mal fazia e contavam ao povo o que aconteceria. Por muitos dias, aquela moça seguiu Paulo e Silas gritando. Mesmo sendo verdade o que ela estava dizendo, não era bom que as pessoas pensassem que os cristãos tinham algo a ver com o espírito mal que estava naquela moça. Então, Paulo virou-se para a moça e ordenou ao espírito mal. Em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. Imediatamente, o espírito mal a deixou e a moça ficou quieta. Os senhores daquela moça ficaram muito, mas muito zangados. Agarraram Paulo e Silas e os levaram às autoridades da cidade. Esses homens judeus estão causando problema aqui em nossa cidade com seus ensinamentos. Uma multidão furiosa se ajuntou e bateu em Paulo e Silas com varas. Então, as autoridades mandaram prendê-los. Apesar de estarem sentindo muita dor, Paulo e Silas começaram a cantar louvores a Deus na prisão. Era quase meia-noite e um terremoto muito forte abriu as portas da prisão e soltou as correntes dos prisioneiros. O carcereiro pensou que eles tinham fugido e tremeu de medo. Mas Paulo gritou. Estamos todos aqui. Então, o carcereiro correu para ver se era verdade. Nenhum prisioneiro tinha fugido. Estavam todos ali. O carcereiro levou Paulo e Silas para sua própria casa. Os alimentou e ouviu o que eles tinham para contar sobre Jesus. Senhores, o que preciso fazer para ser salvo? Creia no Senhor Jesus e você e os de sua casa serão salvos. Você também pode compartilhar sobre Jesus fazendo o que é correto. O bebê Moisés O verso para decorar está no livro dos Salmos, no capítulo 32, verso 7, e diz Tu és o meu abrigo. A mensagem é adoramos a Deus quando somos agradecidos. Você sabe que os anjos estão protegendo você o tempo todo? Anjos também protegeram o bebê Moisés. Os israelitas, o povo de Deus, viveram na terra do Egito durante muito tempo. Faraó, o rei do Egito, tinha medo dos israelitas. Ele temia que eles guerreassem contra o seu povo, os egípcios. E primeiro ele fez os israelitas trabalharem muito, esperando que assim eles não aumentassem muito em número. Mas quanto mais trabalhavam, mais israelitas nasciam. Finalmente, o rei Mau ordenou que os egípcios jogassem no rio todos os meninos israelitas que nascessem. Uma família, porém, encontrou um meio de salvar o seu filhinho. Os familiares o esconderam em casa, mas à medida que ele ia crescendo, foram ficando com medo de que alguém o encontrasse ali. E por isso, tiveram uma nova ideia. A mãe do bebê pegou juncos na beirada do rio e fez um cesto. E depois vedou o cesto com piche e betume para que não entrasse água. Então, ela colocou o bebê dentro do cesto e tampou. Depois disso, ela orou a Deus e levou o cesto e o colocou entre os juncos dentro do rio. Miriam, a irmãzinha mais velha, ficou brincando ali perto do rio para cuidar do cestinho. Deus enviou anjos para cuidar do bebê enquanto o cestinho balançava suavemente de um lado para outro na água. Pouco tempo depois, a filha do rei veio ao rio. Ela viu o cestinho na água e pediu que uma das suas servas o buscasse para ela. Imagine como a princesa ficou surpresa ao abrir o cesto e encontrar um bebê ali dentro. Ela teve dó do bebê e decidiu ficar com ele. Então, deu ao bebê o nome de Moisés. Miriam correu até a princesa e disse Quer que eu chame uma mulher israelita para cuidar do bebê para você? Ah, sim! Por favor! Miriam correu o mais depressa que pôde ir até a sua casa. Ela e a mãe foram rapidamente até onde estava a princesa. Então, a princesa pediu que a mãe levasse Moisés para a sua casa e cuidasse dele até que ele crescesse e pudesse morar com ela no Palácio Real. Moisés fora salvo. Dali em diante, os seus familiares não precisavam mais ficar com medo de que os soldados jogassem o menino no rio. Ficaram muito agradecidos a Deus porque ele respondeu às suas orações. O seu precioso bebê estava seguro. Deus também cuida de você, assim como cuidou de Moisés. O seu anjo está sempre perto para proteger você. Mesmo quando você não percebe que está em perigo, Deus ama e protege você. Poder O verso para decorar está em Atos, no capítulo 4, verso 31. E diz A mensagem é Nossa história bíblica de hoje é sobre os membros da Igreja Primitiva que oraram juntos, pedindo coragem para pregar a mensagem de Jesus. Pedro e João fecharam um pouco os olhos ao enfrentarem a brilhante luz do sol. Inspiraram profundamente o saudável ar fresco quando saíram da prisão. Olharam um para o outro e sorriram. Era bom estar novamente livres, mesmo que fosse por um curto período. Naquele dia, haveria uma reunião especial com os homens mais importantes do país. Foi ordenado que Pedro e João estivessem presentes. Quem sabia o que poderia acontecer? Eles, porém, não estavam com medo. Sabiam que Deus estaria com eles. Todos fizeram silêncio enquanto Pedro e João entraram na sala. As vestimentas das pessoas faziam ruído e os homens se movimentaram para ver melhor. Então, um dos líderes da nação limpou a garganta e começou. Como vocês fizeram isso? Que poder vocês têm? O nome de quem vocês usam? O líder estava falando a respeito do milagre que Pedro e João tinham realizado em nome de Jesus um dia antes. Um paralítico muito conhecido tinha sido curado. E todos estavam comentando sobre este caso. Muitas pessoas que ouviram sobre o milagre também ouviram a mensagem de Pedro e João. Elas creram então em Jesus. Por causa disso, os líderes judaicos estavam descontentes. Pedro olhou silenciosamente para os líderes. Ele era um homem diferente daquele Pedro que poucos dias antes negara conhecer Jesus. Agora, ele estava repleto do Espírito Santo e começou a falar. Estamos sendo convocados hoje para relatar um ato de bondade feito a um homem que não podia andar. Vocês perguntaram como isso aconteceu. Fiquem sabendo. Pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, este homem foi curado. Sim, Jesus, aquele que foi crucificado, mas ressuscitou. Não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome pelo qual devamos ser salvos. Os líderes olharam admirados. O homem falava sem temor, clara e corajosamente. Aqueles líderes perceberam que Pedro e João tinham sido mudados porque tinham estado com Jesus. Que fariam então os líderes? Não podiam dizer que o milagre não acontecera. O homem, que tinha sido paralítico, estava em pé, bem na frente deles. E de fato não era mais paralítico. Havia firmeza em seus passos e um sorriso no rosto. Ele sabia que fora curado. Os dirigentes finalmente decidiram ordenar a Pedro e João que não mais falassem sobre isso. Pedro e João, porém, permaneceram firmes e disseram. É certo obedecer a vocês em vez de obedecer a Deus? Pedro e João foram novamente advertidos. Então, ainda mais enfaticamente. Depois foram soltos. Os líderes ficaram com medo de puni-los. Muitas pessoas da cidade estavam louvando a Deus pelo que tinha acontecido. Pedro e João retornaram para o lugar em que os crentes estavam reunidos. Todos eles se uniram em oração, suplicando o poder para falar ousadamente e para realizar mais milagres através do nome de Jesus. Deus ouviu suas orações e respondeu. Imediatamente, o local de reunião estremeceu como se tivesse havido um terremoto. Mas não era um terremoto. Era o Espírito Santo tomando posse de todos os que estavam ali. Depois disso, todos eles começaram a pregar a mensagem de Deus com grande ousadia. O menino que fez o melhor que podia O verso para decorar está no livro de Eclesiastes, capítulo 9, verso 10. E diz Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. A mensagem é Sirvo quando faço o melhor que posso. Você já aprendeu como fazer alguma coisa nova? Você se sentiu orgulhoso de seu trabalho porque o fez da melhor maneira que pôde? O menino Jesus estava aprendendo diariamente a fazer o melhor que podia. Vamos fazer-lhe uma visita na carpintaria de seu pai. José colocou suas ferramentas na banca de trabalho da carpintaria. Ele estendeu os braços, o cheiro de serragem perfumava o ar. Finas partículas de pó dançavam os raios de sol que entravam pelas janelas. José lançou o olhar para o local em que Jesus trabalhava com suas ferramentas. Embora pensasse que ele ainda era uma criança, reconhecia que Jesus estava se tornando um ótimo carpinteiro. Jesus erguiu os olhos de seu trabalho e viu que José o observava. Então, Jesus disse satisfeito Acho que está pronto. Então, Jesus satisfeito, passando os dedos sobre a madeira do banco que José lhe dera para alisar e lixar, disse Você acha que nosso vizinho ficará satisfeito com esse banco? Você trabalhou bem. Qualquer pessoa se sentiria satisfeita por adquirir tal peça. E Jesus respondeu humildemente Eu a fiz da melhor maneira possível. José orgulhosamente acenou com a cabeça o seu filho especial fizer o melhor que podia. Deus pode nos usar, filho, quando fazemos o melhor possível para ele. Jesus não respondeu. Seus pensamentos estavam quilômetros adiante do templo de Jerusalém. Com a idade de 12 anos, Jesus o visitara. Desde aquela época, ele continuava pensando acerca do Cordeiro da Páscoa, que vira a ser imolado. Sabia que ele próprio seria algum dia o Cordeiro da Páscoa. Mas, enquanto isso, Jesus estava servindo a Deus ao fazer o melhor que podia na carpintaria e pelo que estava aprendendo. José lhe dizia frequentemente Aprenda tudo o que puder. Assim, você estará pronto a servir ao mundo quando Deus lhe mostrar seu plano. José fazia o melhor que podia para ensinar a Jesus tudo o quanto sabia. Sons agudos e risos do lado de fora interromperam as palavras de José. Jesus, pode vir brincar aqui fora? José se voltou e sorriu para os meninos da vizinhança. Jesus, porém, respondeu antes de José. Ainda tenho algum trabalho a fazer e depois ainda tenho que praticar leitura com minha mãe. Talvez mais tarde eu consiga ir. O coração de José pulsava de amor a observar Jesus. Que menino especial! Ele era tão bom trabalhador quanto bom aprendiz. José sorriu para Jesus e para os meninos que esperavam. José, com um sorriso, disse a Jesus. Acho que por hoje já basta. Cuidadosamente, ergueu a ferramenta da bancada e a prendeu na parede. Obrigado, pai. Jesus ajuntou rapidamente os cavacos de madeira e os colocou em um cesto. Ele os levaria para casa para serem usados no fogão. José e Jesus caminharam juntos para casa. Jesus se alegrava com a companhia de seu pai. Apreciava aprender como ser um bom carpinteiro. A mãe de Jesus era também sua professora. Ele aprendeu a ler e a estudar as escrituras junto a ela. Também aprendeu sobre plantas e os animais. Jesus e sua mãe frequentemente oravam ao seu pai do céu. Que bom estudante era Jesus! Quando cresceu, as pessoas ficaram admiradas de seu conhecimento. Como Jesus, servimos quando estamos aprendendo a fazer o melhor que podemos. Uma noite inesquecível O verso para decorar está no livro dos Salmos, no capítulo 77, no verso 11. E diz, recordarei os feitos do Senhor. A mensagem é, comemorações nos ajudam a lembrar o que Deus tem feito por nós. Aniversários são geralmente comemorações alegres. Quando você comemora o seu aniversário? Há feriados nacionais da sua cidade que você também comemora? Talvez independência, ou descobrimento do país, ou aniversário da cidade. As comemorações nos ajudam a lembrar de coisas importantes. Moisés saiu do palácio de Faraó e retornou a Gózen, o lugar em que os israelitas moravam. A voz de Faraó ainda soava nos ouvidos de Moisés. Saia da minha presença! Não quero vê-lo nunca mais! Moisés sabia que finalmente tinha chegado a hora. Ele caminhou um pouco mais rápido. Pensava em tudo o que havia acontecido com ele desde que Deus aparecera pela primeira vez. Ele havia realizado milagres diante de Faraó e lhe pedido que libertasse os israelitas. Faraó, porém, não se impressionou. Tudo o que Faraó pensava era o que aconteceria se o Egito perdesse o seu trabalho escravo. Já haviam ocorrido nove pragas. A água do rio Nilo tinha se transformado em sangue, então vieram as rãs, os piolhos, as moscas e todas as demais. Por uma ou duas vezes, Faraó estiveram a ponto de permitir que os israelitas saíssem, mas ele sempre os impedia. Agora, porém, seria o fim. Eles logo deixarem o Egito. Muito em breve, Moisés rapidamente reuniu os israelitas para transmitir a última mensagem de Deus. Ouçam. Sigam essas orientações com muito cuidado. Cada família deve selecionar um cordeiro perfeito, macho, de um ano de idade. Em quatro dias, a noitinha, o pai de cada família matará o cordeiro e reservará um pouco do sangue. Cada pai molhará um ramo de uma planta chamada isopo no sangue e salpicará o sangue nos lados e em cima dos umbrais das portas de sua casa. Depois que o sangue for colocado nos umbrais da porta, ninguém deverá sair de casa até a manhã seguinte. É muito, muito importante que vocês façam isso. À meia-noite, o Senhor passará pelo Egito. Ele ferirá de morte o filho mais velho de cada casa, desde o palácio de Faraó até as pessoas na prisão. Mas o Senhor não entrará nas casas em que houver sangue nas portas. Vocês compreenderam? Um murmúrio de compreensão percorreu a multidão. Depois, levem o cordeiro para dentro e o assem inteiro. Comam o cordeiro com ervas amargas e pão sem fermento. Se sobrar alguma coisa, queimem no fogo. Não guardem nenhuma sobra. Se a família de vocês for pequena para comer um cordeiro inteiro, reúnam-se com o vizinho e repartam o cordeiro. Mas ambos devem colocar o sangue nos umbrais da porta. A multidão novamente murmurou, demonstrando que tinha entendido. Há mais uma coisa. Comam de pé, já vestidos, com calçados nos pés e com cajado na mão. Comam rapidamente. Será a última refeição que vocês comerão no Egito. O Senhor nos libertará. Moisés observava enquanto os chefes de família escolhiam um cordeiro para a refeição. Esta é a primeira Páscoa, pensava Moisés. Comemoraremos o que Deus está para fazer por nós. Mas a Páscoa será comemorada novamente no ano que vem, para sempre lembrarmos o que Deus tem feito por nós. Estaremos livres. E depois, em todos os anos, comemoraremos a bondade de Deus em nos libertar da escravidão. Mãos ajudadoras O verso para decorar está no livro de Provérbios, capítulo 14, verso 21, e diz Aquele que faz bem aos pobres é feliz A mensagem da história é Fazer o bem nos torna felizes Alguma vez você já fez algo bom para alguém? Como a pessoa se sentiu? E você? Como se sentiu? Dorcas fez muitas coisas boas para as pessoas. E Deus se importou com ela de uma forma maravilhosa. Olá, amiguinhos. Meu nome é Tabita. Esse é meu nome em aramaico. Mas, algumas pessoas me conhecem como Dorcas, que é meu nome em grego. Você pode me chamar como quiser. Desde que aprendi sobre Jesus e me tornei cristã, sinto um desejo muito grande de ajudar as pessoas, assim como Jesus ajudou. Quando uma pessoa está doente, gosto de visitá-la, de levar uma sopinha e uma coberta quentinha. Se a casa precisa de limpeza, eu limpo e sempre oro com as pessoas. Às vezes, até canto uma música alegre sobre Jesus. As pessoas pobres também precisam da minha ajuda, principalmente as viúvas. Eu gosto de costurar roupas para elas. Amo muito as crianças. Aquelas que estão doentes ou não têm papai e mamãe são as que mais precisam de mim. Eu as abraço e ouço as suas dificuldades. Às vezes, eu até ensino uma música ou conto uma história sobre Jesus para elas. Agora, eu entendo porque Jesus estava sempre cuidando e ajudando as pessoas. Se procurarmos, sempre vamos encontrar pessoas que precisam de ajuda. Eu gosto de fazer as pessoas felizes. E o melhor de tudo é que eu também fico muito feliz. Algum tempo atrás, fiquei muito doente. Tão doente que morri, como meus amigos me contaram. Nosso amigo Pedro estava numa cidade vizinha e alguém mandou chamá-lo. Então, ele veio imediatamente. Meus amigos choravam e mostravam a eles as roupas que eu tinha feito para eles. Contaram como eu tinha ajudado a cada um. Foi muita bondade deles, mas acho que se eu pudesse ouvir, teria ficado com muita vergonha. Eles contaram que Pedro orou por mim. E eu só lembro que acordei e vi Pedro em pé ao meu lado. Fiquei tão surpresa que sentei na cama. Ele pegou na minha mão e me levou até a sala onde todos estavam chorando. Todos olharam para mim espantados e então gritaram de alegria. Na verdade, eu não estava entendendo o que estava acontecendo, mas rapidamente a notícia sobre o milagre que ele havia feito ao devolver minha vida se espalhou e muitos creram em Jesus. Sou muito agradecida a Deus por dar a Pedro o poder de me ressuscitar. Ainda tenho muito trabalho a fazer. Quero continuar levando alegria e felicidade aos outros. Agradeço a Deus por me conceder mais tempo para servi-lo. Palavras a serem lembradas O verso para decorar está no livro de Deuteronômio no capítulo 11, verso 13 e diz Amando o Senhor, seu Deus servindo-o de todo o coração. A mensagem é adoramos a Deus quando escolhemos obedecer-lhe. Seus pais já lhe disseram para não se esquecer de colocar o lixo para fora ou de dar comida para o cachorro? Eles estão lhe dizendo para não se esquecer de obedecer. Os filhos de Israel estavam prestes a entrar na Terra Prometida sem Moisés. O que Moisés diria para eles? Moisés olhou ansiosamente através do rio Jordão em direção à Terra Prometida. Ele estava triste porque não entraria ali. Pediu a Deus que o deixasse entrar mas Deus disse Não fale mais nisso. Você verá a Terra mas não entrará nele. Então Moisés não insistiu mais. Ele aceitou a sabedoria e vontade de Deus. Mas Moisés pensou nos filhos de Israel. Quem os lideraria quando ele não estivesse mais com eles? Quem cuidaria deles? Então ele orou e pediu que Deus providenciasse um bom líder. Deus disse que Josué lideraria o povo. Josué tinha trabalhado com Moisés desde que Arão tinha morrido. Moisés sabia que ele era um homem sábio e que tinha fé e ficou feliz com a escolha de Deus. Deus tinha uma última coisa para Moisés fazer. Havia-se passado muito tempo desde que o povo tinha ouvido pela primeira vez os dez mandamentos no Sinai. Naquela época do Sinai a maioria dos adultos que iam entrar na Terra Prometida eram crianças ou nem tinham nascido. Eles não entendiam bem o que tinha acontecido ali no Sinai. Poucos deles tinham idade suficiente para saber o que aquilo significava. Então, Deus pediu a Moisés que proclamasse aquelas leis novamente. Moisés reuniu o povo. Seu rosto brilhava com uma luz santa. Seu olhar repousava sobre os milhares de pessoas em pé diante dele. Aquelas seriam suas últimas palavras para eles. Com muita emoção ele começou a repetir a história. Eles tinham sido escravos no Egito e Deus os tinha libertado. Relembrou os grandes milagres que Deus tinha feito por eles. Contou a eles como tinham escapado através do Mar Vermelho e como Deus tinha providenciado alimento, água e cuidado deles durante suas viagens. Contou a eles sobre o pecado de seus pais que reclamaram e adoraram ídolos. Lembrou-lhes sobre a viagem deles pelo deserto por 40 anos antes que pudessem entrar em Canaã. Ele também falou do grande amor, perdão e paciência de Deus. Disse que as regras que Deus tinha dado a eles eram mais sábias do que todos os regulamentos de outras nações. Eles tinham que ser exemplos de sabedoria de Deus. Deviam ter cuidado pelas outras nações e contar a eles sobre as coisas maravilhosas que esperavam por eles em Canaã. Então, Moisés recapitulou novamente com eles as leis ou regulamentos. Lembrou a eles sobre as maravilhosas bênçãos que receberiam se obedecessem a Deus. Falou sobre as bênçãos da saúde e prosperidade do alimento e da proteção contra os inimigos. Também falou sobre as maldições e perda de sua terra se eles desobedecessem além da falta de paz e segurança. Então, Moisés terminou com um cântico. Você pode lê-lo em Deuteronômio 32. Ele fala sobre o modo maravilhoso como Deus mostrou seu amor no passado, dos acontecimentos futuros e da vitória final da segunda vinda de Jesus. O cântico os ajudaria a lembrar do que Deus tinha feito por eles. Depois disso, Moisés subiu ao Monte Nebo na terra de Moabe. Dali, olhou mais uma vez para a terra da promessa e então morreu. Noé constrói um barco. O verso para decorar está no livro dos Salmos no capítulo 143, verso 10 e diz Ensina-me a fazer a tua vontade pois tu és o meu Deus. A mensagem é as pessoas da família de Deus desejam fazer sua vontade. Quando seus pais lhe pedem que faça alguma coisa você faz sem perguntar por quê? você faz o que é pedido porque os ama? Deus pediu a Noé que construísse um barco enorme. Ele podia ter dito não. O que você acha que ele fez? Noé era um homem bondoso em uma época em que homens bondosos eram difíceis de se encontrar. A terra ainda era jovem. Apenas dez gerações tinham se passado desde a criação do mundo. Mas as pessoas haviam se tornado tão más que Deus resolveu que devia começar tudo de novo. Apenas uma família de pessoas justas foi achada na terra. Por meio dessa família Deus salvaria a raça humana e todos os seres que ele havia criado. Essa família incluía Noé a esposa seus três filhos e suas esposas. Deus contou a Noé sobre seu plano de destruir a terra com o dilúvio. Ele também disse a Noé que construísse um barco e durante o dilúvio o barco protegeria Noé e sua família e cada espécie de animal. O barco que Noé estava para construir não era um simples barco. Era um barco enorme do tamanho de um campo e meio de futebol. Tão alto como um edifício de três andares. Deus deu a Noé instruções para serem seguidas muito cuidadosamente e Noé começou a trabalhar. Petra avó de Noé Enoque tinha sido o homem justo. Deus o levara para o céu de maneira que ele não havia morrido. Enoque transmitira a sua família a herança da bondade. Matusalém por sua vez transmitiu o aviso a seus filhos e a seu neto Noé. Noé teve três filhos Sem, Cão e Jafé. Assim uma família justa um pequeno grupo de pessoas bondosas ainda foi encontrada na terra. Eles ajudaram Noé a construir o grande barco. O grande barco salvaria a humanidade e todos os diferentes seres que Deus havia criado. Era uma enorme responsabilidade. Noé e seus filhos seus tios e seu avô eram seres humanos como nós. Em cento e vinte anos trabalhando juntos provavelmente tivessem seus desentendimentos. Mas tinham um alvo importante. Havia um enorme projeto a terminar. Precisavam trabalhar juntos para seguir o plano de Deus. Tinham que colocar de lado suas diferenças a fim de fazerem a vontade de Deus. Antes que o barco fosse terminado Deus levou Enoque para morar no céu e os outros parentes de Noé morreram. Apenas Noé e sua família continuaram no projeto. A você nunca foi pedido que construísse um barco. Você nunca será solicitado a ajudar a salvar o mundo de outro dilúvio. Mas Deus ainda deseja que seu povo faça o que Ele pede. Ele ainda deseja que seu povo trabalhe unido para cumprir sua vontade. Ele pode pedir que você faça outro trabalho que requer uma equipe de trabalho. Você pode precisar tanto de cooperação quanto foi necessária para a construção da arca. Fazer a vontade de Deus é ainda parte do plano de Deus para nós. Conviver amigavelmente com outros é também uma parte do plano de Deus. Ouvir a Deus e trabalhar para Ele era importante para Noé e sua família e também ainda é importante para nós atualmente. Samuel fala em nome de Deus. O verso para decorar está no livro de 1 Samuel capítulo 12 verso 22 e diz por causa do seu grande nome o Senhor teve prazer em torná-lo seu próprio povo. A mensagem é Deus fica feliz em me ter como filho. Você já quis fazer algo mesmo sabendo que deixaria seus pais tristes? O povo de Israel fez isso com Deus. Os israelitas queriam um rei para ser líder deles no lugar de Deus. Eles queriam ser como todos os povos ao seu redor. Então eles falaram com Samuel para que ele dissesse a Deus que eles queriam um rei. Então Samuel falou com Deus e ele lhes deu o rei Saul. Quando o rei ajudou Israel a vencer uma batalha o povo estava pronto para comemorar por ter um rei. Vamos até Gilgal podemos coroar o rei e oferecer sacrifícios a Deus. Assim Samuel o rei Saul e todo o povo se reuniram para uma celebração ofereceram sacrifícios e adoraram a Deus. Depois Samuel que já estava idoso com cabelos brancos pediu silêncio e fez um discurso Deus fez o que vocês pediram ele lhes deu um rei este é seu líder e eu fui seu líder durante a minha juventude digam algum dia de mal com vocês alguma vez roubei algo de vocês não sabemos que você nunca viu mal conosco nem nos prejudicou ótimo agora ouçam o que eu tenho a dizer a vocês vou lembrar vocês de todas as coisas boas que Deus fez a seus pais e avós quando Deus era o rei de vocês Samuel lembrou -lhes de como Deus tinha enviado Moisés e Arão para guiar o povo vocês se lembram de como Israel se esqueceu de Deus e passou a adorar ídolos Deus permitiu que fossem feitos escravos de Cícera o que o povo fez então eles pediram que Deus o salvasse isso aconteceu vez após vez muitas vezes os israelitas se esqueceram de Deus adoraram ídolos e se tornaram escravos todas as vezes eles diziam nós erramos e sentimos muito nós se serviremos Senhor e todas as vezes Deus os perdoava e os resgatava agora vocês pediram um rei e Deus lhes deu um rei vocês nem sempre vão gostar do que o seu rei lhes pedirá que façam mas precisarão obedecer assim como devem obedecer a Deus agora esperem e vejam o que Deus vai fazer é tempo de colheita e eu vou orar a Deus pedindo trovoadas e chuvas isto é para lhes mostrar que coisa terrível vocês fizeram vocês pediram um rei em vez de permitir que Deus continuasse sendo líder do povo Samuel orou a Deus em voz alta naquele momento e naquele mesmo dia veio uma tempestade arrasadora o povo ficou reunido com frio todo molhado e morrendo de medo não temam por causa do seu grande nome povo o povo começou a se sentir melhor só em saber que Deus estava feliz em tê-lo escolhido como seu povo lembre-se de sempre servir a Deus de todo coração não adorem ídolos então o povo escolhido de Deus sentiu-se melhor os israelitas prometeram se lembrar das coisas boas que Deus tinha feito por eles